Bem-vindos ao Groove in the House, o programa de invasão domiciliar do Groove Channel. Hoje nós vamos invadir o espaço de produção do DJ e produtor musical Rogério Animal. Hoje o Groove in the House veio atrás do DJ Rogério Animal e acabamos invadindo a casa do Michel Godoy, parceiro do Rogério, no selo Rocket Records. Já que a gente topou com dois, saiu ganhando nessa, eu queria saber como surgiu a parceria de vocês, o que é a Rocket? O Rogério já curtia bastante as minhas tracks, já tinha algumas até no set dele e a partir daí a gente começou a conversar mais, trocar mais ideias e acabamos montando o selo. A gente montou um live play, onde a gente toca músicas próprias e também alguns bootlegs que fizeram bastante sucesso, estão fazendo ainda. Então a partir daí a gente começou a ter várias ideias, eu estava ainda em Largem Santa Catarina, eu sou catarinense, e eu acho que faz uns dois meses que eu estou em Curitiba. E agora que a gente está, conseguiu se reunir, agora a gente tem esse espaço de criação aqui, que é o meu próprio estúdio. Até há um projeto de fazer um estúdio aqui também na minha casa, um estúdio próprio daí. Então, a gente lançou um EP no Beatboard, que é o Rocket EP, saíram três tracks, saíram quatro tracks. Estamos aí trabalhando, estamos fazendo algumas outras novas tracks agora, porque na verdade assim, a gente não é acostumado a soltar tantas tracks como está o mercado agora, toda semana soltando tracks e tracks e tracks. Então a gente resolveu meio que dar uma parada, estudar uma coisa legal, demorar um pouco mais para soltar uma track, para soltar tracks mais consistentes. O live também partiu depois da ideia do selo, a gente vem tocando aí eu acho que há um ano, também há um ano, acho que foi alguns meses depois que a gente decidiu fazer o selo, que a gente começou com o live e a gente tocou, a gente tocou em vários lugares, acho que foram mais de 15 hits, tocou na Biele, que é um lugar bem legal, no lugar do Iguaçu, no lugar do Iguaçu, Café Curaçal, Santa Catarina, a gente tocou bastante também. O Rocket, a gente resolveu dar uma diferenciada. Como o projeto tinha vários bootlegs e os bootlegs fizeram bastante sucesso, então a gente resolveu pegar esse mercado de bootlegs e fazer o Rocket voltado mais para esse tipo de público, pode-se dizer assim. E eu acho que vai dar certo, a galera tem gostado bastante, vários de eles tem tocado, vários bootlegs que a gente fez, o último foi o Leozinho, que tocou no Yankee, o nosso, e tem vários outros DJs que também gostam bastante. Então, só vou explicando o que é o bootleg, não se pergunte. Então, o bootleg seria uma versão de uma música já conhecida, não seria um remix, porque um remix seria algo reproduzido, claro, e lançado, lançado no mercado. Então, o que a gente faz? Tem muita coisa que a gente não pode lançar, no caso de direitos autorais, então o que a gente faz? A gente faz uma versão ao vivo da música. Então, isso é possível, a maioria dos DJs fazem isso, não só de música eletrônica, A gente pegou ali Coldplay, Queen, Sérgio Mendes, então o bootleg seria uma versão ao vivo, não autorizada do artista. Então, o estúdio em si, eu acho que está mais voltado para a parte de criação, está mais voltado para os VSTs, a parte de live, então a gente está usando mais a parte de micrônica, que a gente leva os dois laptops, os músicos, os pads, para a gente ter essa manipulação ao vivo das músicas. O software a gente está usando o Ableton Live, e várias VSTs para a gente pegar vários tipos. Então, o que a gente pegou agora, que é o Contact Player, que é bem legal, você pode baixar os tingles, né? Hoje em dia, você tem todos os recursos, você tendo um computador em casa, uma boa placa, um bom software, claro. Aqui a gente está com o Ableton Live, a gente comprou mesmo. Então, você tendo essas principais ferramentas, você tem a qualidade de um estúdio profissional. Você pode ter um trabalho profissional com pouco recurso, digamos assim, porque a gente vive no Brasil. É muito legal essa história do micrônica, eu estava em casa, assim, tipo, ah, como poderemos lançar o Ableton Live? Aí eu pensei, ah, Michel, peguei as três letras do Michel, que é o M, o I e o C de Michel, e o meu Rogério aí formou o micrônico, o Michel, tipo, falando, cara, irado, vamos lá. E aí, o lance é que agora o Rocket vai ser mais para o outro lado, um lado mais bootleg, um lado mais divertido. Esse aqui, o lance de, ah, conceitual, vai ser uma parte mais de brincadeira, de se divertir. A gente pode pegar umas músicas de anos 80, anos 90, fazer uma reformulação dela, e o mais o micro vai ser uma parte mais séria, mais minimal, mais tecno agora, que como o tecno está voltando com força, a gente deu essa área formulada. E também rolou um convite agora para o Rocket, para entrar numa agência de eventos, então o Rocket, na real, vai ser mais voltado para esse lance de evento, e o micro, mais para o lance de festa, de reino, de clã, assim. Eu tenho três turnês, antigamente os projetos antigos eram Os Três Brasileiros, mais dois dias em São Paulo, e aí rolou por causa de lance de grana e tal, porque naquela época, quando foi lançado Os Três Brasileiros, ainda não estava muito esse lance de digital, então era um lance de venda de vinil. Então, aconteceu algumas coisas meio chatas, mas, na boa, aí acarretou que eu fui, porque eu fiz todos os contatos lá fora, acabei conhecendo Alex Neal, Alex Bauer, o Chris Libin, e esse projeto foi uma bomba, assim, na verdade. Foram tocados por todos os tops de tecno, Adam Bayer, Mauro Picotto, David Drummer, muitos DJs, saíram em nove CDs mixados, pelo DHS da França, pelo Adam Bayer, até o Stock Home, acho que o Stock Home Underground, eu não me recordo, mas foram por nove, saíram em nove CDs mixados. Então, eu acabei de voltar faz dois meses, Bom, na internet você pode encontrar a gente no myspace.hocketrecords.com Tem o Michel também, myspace.www.michelgodori Tem o meu myspace também, myspace.hoyeanimal Comunidade no Orkut, tem a minha comunidade de o Michel Animal, já estava com mil e oitocentas pessoas, que estão bem felizes, tem os fãs do DJ Michel Godori, tem os fãs do DJ o Michel Animal, é super fácil, é só você abrir lá o computadorzinho, não ficar com preguiça de teclar nos dedos, e você encontra a gente lá, fácil, fácil. Fazer publicidade, em Lages, Santa Catarina. Então, a partir de um amigo meu, a gente começou a tocar, daí a gente já pegou também residência da cidade, e a partir daí começou a aparecer várias gigs por Santa Catarina, toquei no Baturité, no antigo Baturité, em Balneário Camboriú, em Lumenau, Concórdia, Chapecó também. Eu tinha residência em Lages, na Casa Absolute, também foi bem legal, foram três anos de residência, então lá eu pude receber vários convidados da Argentina, a parte dos brazucos também, Fabrício Pessanha, Adelzinho, então vários outros que ajudam também nessa parte da carreira. e estamos aí agora, espero ter mais alguns anos, vários anos de convidência, assim como vou fazer.